Hoje eu sento pelo lance e amanhã pelo goró Hoje eu sento pelo lance e amanhã pelo goró Hoje você é de gota, hoje ela dá virote Ela quer se envolver com a quadrilha que conta a foto Hoje eu sento pelo lance e amanhã pelo goró Hoje eu sento em vento, 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 vento Canto, 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 canto Hoje eu sinto pelo lance e amanhã pelo coró Se me der maconha eu vou até sentar melhor Mas se me der um bec, 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 bec Vou até sentar melhor Bec, 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 bec Vou até sentar melhor Hoje eu sinto pelo lance e amanhã pelo coró Hoje eu sinto pelo lance e amanhã pelo coró Hoje eu sinto dever de bote Hoje ela dá virote Que ela quer se envolver com a cutreira Que conta forte Hoje eu sinto pelo lance e amanhã pelo coró Hoje eu sinto tendo Que noca é de gordo, eu ri ela da Viroz Que ela quer ser a vida que planta forte Mais um garçom aí